E aí pessoal do canal da FuelTech, tudo bem? A gente recebeu aqui uma Paraty, ano 89, motor 1.8, ela foi turbinada, é um kit bem simples, motor original, câmbio original, embreagem original, foi montada uma turbina, bem simples também, sem intercooler, mas aqui na parte da eletrônica, a gente caprichou, fez uma montagem aí de uma FT450, com uma sonda lambda de banda larga, uma nano, tem aí todo o monitoramento aí de pressão de combustível, pressão de óleo, temperatura de água, temperatura de ar, tem a temperatura do motor também, foi colocado também um botão de 2-step e um outro botão para a gente poder fazer a troca dos mapas, então com o carro andando é possível fazer a troca dos mapas, por quê? Porque a gente está usando um atuador na Westgate, um atuador em malha aberta, uma válvula PWM para poder fazer a alteração da pressão de turbo eletronicamente, então a gente regula uma pressão de turbo mecanicamente no pé, na mola, a força da própria mola, que é a pressão mais baixa e você pode fazer até 4 mapas diferentes, incrementando essa pressão, então dá para fazer uma pressão intermediária, uma pressão mais alta, em função de RPM, tudo automático e a hora que o dono quiser alterar as pressões é só clicar no botão, ela troca o mapa e troca a pressão, então recurso legal, outro recurso aqui, como é um kit simples, a gente está usando o distribuidor RAW mesmo para fazer a leitura da rotação e a gente está usando o modo de injeção somente 4 bicos de injetores, 65 libras, mas o modo de injeção semisequencial, mesmo sendo lendo com o distribuidor, funciona perfeitamente e a gente está usando aí a saída também auxiliar para acionar a bomba de combustível, ventilador do motor, o eletroventilador e o acionamento da partida do motor pela tela, então tem um botão na tela da Flotec, você parte e desliga o motor na tela da injeção, além disso estamos controlando também uma válvula de marcha lenta PWM, a Flotec controla isso tudo e funciona muito bem o carro, muito suave, gostoso de dirigir, fica um kit gostoso para andar todo dia, o consumo muito bom e quando acelera fica bem divertido o carro, então acompanha aí com a gente, valeu! Esse carro também está com a função de start-stop aqui para partir o motor pela tela da Flotec, então você vem aqui, segura o botão e já parte o motor, bem legal a função se você quiser desligar também é a mesma coisa, pronto, desliga o motor, bem legal! Aí pessoal, parado no trânsito, marcha lenta super estável, lambda super ideal, sequinho, controle muito bom, o carro ficou muito gostoso! aí pessoal, andando na estrada, carro super dócil, mistura seca, vamos pegar uma subidona aqui agora, aí ó, temperatura do motor, temperatura de óleo, super tranquila, pressões, olha como é que você vem dando o pé, passou 0.2 já em 3.000 RPM, 0.3, 0.4, 50% de TPS, vai empurrando e vai indo, 0.6, muito gostoso o carro, muito gostoso, responde bem, quinta marcha, subidona, resultado, ó, já levanta o pé, ó, mistura, vai só na economia de combustível, show de bola, excelente resultado, com um kit tão simples, mas muito bem montado! E aí 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 Obrigado.